Vai omer Adonai el Moshe, bo el paro. A última praga que Hashem manda ao Egito tem a ver com a situação, inclusive dos filhos de Israel que estavam lá no Egito. Prestem atenção. Shalom aleichem pessoal, diretamente aqui de Israel. Estamos programando agora uma live, quando a gente chegar agora aos 6 mil inscritos. E a gente está muito afim de falar das coisas que estão acontecendo aqui em Israel, da situação de guerra, depois de passados 100 dias dessa guerra aqui, bem como outros assuntos também. E se você tem um amigo que é interessado por esse tipo de assunto, pela cultura de Israel, pela Torá, pelo hebraico, pelo idioma hebraico, então compartilhe esse vídeo com ele aí no seu WhatsApp, no seu Facebook, onde seja, para que esse canal tome uma dimensão maior e ele possa alcançar mais pessoas. Eu estou compartilhando aqui com vocês um conteúdo de relevância para vocês que estão aqui nos acompanhando. Então faça que ele seja relevante também para outras pessoas, ok? Olha só o nome dessa porção. Bo. Uma palavra simples, né? Bo. Em hebraico, literalmente, Bo, significa vem. Bo. Está vendo? Para o chato, Bo. É uma palavra simples, né? Significa vem. Mas é interessante que Moshe está no Egito e Hashem fala para ele, vem. Sendo que da outras vezes ele fala, vai, anuncia, diga. E agora, agora a gente vai ver que acontece, finalmente, a saída dos filhos de Israel, a libertação dos filhos de Israel. E ele fala, vem. São as últimas duas pragas. Em hebraico a gente diz, makoto, os golpes. As últimas duas foram a escuridão, escuridão completa e a morte aos primogênitos. Essa foi a mais dura de todas. Quando, finalmente, eles não somente deixaram os filhos de Israel irem, senão diz, enviou, era urgente, vocês têm que sair daqui. Moshe já era um homem grandioso pelos milagres que ele tinha operado lá, obviamente não pelo poder de Moshe, mas ele já foi considerado um grande homem na terra do Egito nessa situação aqui. Então, a penúltima, a escuridão. E aproveitando essa palavra da escuridão, vocês devem conhecer o mito da caverna, né? De Platão, que aparece na república. Então, eu queria trazer um pouco dessa comparação aqui. Na situação dos filhos de Israel, lá no Egito, uma situação de escravidão, de amargura, né? A gente comentava isso em outra porção. A tal ponto chegou, o nível deles de escravidão, que Hashem disse a Moshe, a Moisés, eu escutei o choro do meu povo, e você vai anunciar a libertação do meu povo. Eles estavam presos, certo? Então, a prisão e até essa praga da escuridão me fez lembrar a situação daqueles homens na caverna, se vocês conhecem o conto. Os homens estavam na caverna presos e olhando somente para a direção da parede. E havia uma saída. E somente a fogueira que havia refletia o que estava fora da caverna nas paredes dela. Então, os homens que estavam presos, amarrados com correntes, eles olhavam somente a sombra daquilo que acontecia lá fora, que era a realidade. Eles não conheciam ainda a forma, essa dimensão, essas cores que haviam lá fora. um daqueles que conseguiu sair e ele de repente se deparou com a luz e se deparou com a realidade das coisas, ele pela primeira vez viu aquilo, a realidade, ele volta para anunciar que tudo que eles estavam vendo naquela parede era uma mera sombra da realidade. e eles pensaram, esse homem está louco, por isso que a gente deve continuar aqui, porque se a gente sair também a gente vai ficar louco como ele. Então, eles quiseram até matar esse homem que anunciou a verdade. E nós sabemos aqui que no começo, quando Moshe chegou com aquela mensagem, ele era o louco da questão. Moshe, ele sabia da sua história. Quando ele era pequeno, ele viveu no Egito, ele sabia que era hebreu. Com 40 anos, ele teve aquele surto, entre aspas, matou o egípcio, fugiu, ficou no deserto. E quando ele é chamado para ir de volta, ele já estava maduro, com 80 anos. E ele chega nessa situação e ele pergunta, mas se os hebreus perguntarem qual o seu nome, o que eu vou dizer? Então, Hashem explica o nome de Hashem. A gente falou disso também na outra porção, Yud-Hevav-He, que tem a ver com a não limitação ao tempo, ao tempo cronológico, como o nosso. Enfim, Moshe estava já nesse estágio, numa outra realidade, que não era a realidade daqueles que ficaram lá. Então, ele vai anunciar uma liberdade que eles não têm noção do que significa. Eles estão em outra situação, eles não conseguem ver, senão, as sombras projetadas nessa parede, somente sombras. tanto que, quando eles saíram, eles começaram a reclamar da falta de alimento, eles começaram a reclamar das regalias que existiam lá. Que regalias? Que regalias existiam em uma situação de prisão? Ah, mas a comida, a horta, o Egito era conhecido por suas hortaliças, ele era regado pelo Nilo, e o Nilo era, inclusive, idolatrado por eles, tanto que a primeira, a primeira praga, que foi o sangue na água, foi, assim, um golpe muito forte, logo de princípio, porque o rio era considerado aquele que trazia a fertilidade, né, para toda a terra do Egito, que produzia alimento para a população. Então, eles estavam comparando aquela liberdade, depois de sair, com essas pequenezes que haviam, com esses detalhes que haviam na situação de prisão. Então, a libertação que Hashem deu ao seu povo, é sair da atmosfera de prisão e conhecer a realidade, a realidade das coisas. Mas a liberdade, ainda que fisicamente, se ela não é acompanhada da liberdade da nossa cabeça, do nosso pensamento, ela não serve de nada, porque os filhos de Israel ainda tinham todo o Egito, toda a contaminação com o pensamento daquela circunstância. Então, aos poucos, eles foram se libertando dessa prisão. A própria Torá de Hashem, que ele vai entregar aos filhos de Israel, vai conceder a eles essa noção de liberdade, ainda que com limites, né, com seus direitos e com seus deveres, mas vai conceder a eles a liberdade espiritual, que é a principal de todas. Se alguém estiver livre, somente fora de uma prisão e a cabeça dele continua presa, de nada serve a liberdade. A cabeça que eu me refiro aqui é conectada com o coração, tá? Quando a gente fala cabeça, a gente está se referindo também ao coração, que é um todo. Então, essa parte, esse trabalho que vai ser feito agora, depois da saída do Egito, é esse trabalho que vai ser feito sobre os filhos de Israel. É tão importante essa questão da liberdade aqui nessa porção que Hashem fala para celebrar uma festa que é a chamada festa da liberdade, Chag Acherut, assim a gente chama em hebraico, a festa de Pessar, que muitos conhecem como Páscoa, mas não tem nenhuma ligação com Páscoa, ou pelo menos com a Páscoa cristã. É a festa da libertação, porque nesse dia é o dia de lembrar que nós fomos libertos da escravidão do Egito. E os filhos de Israel saíram dessa situação de escravidão, dessa amargura da servidão para servir a Deus, da escravidão para servir a Deus, porque ninguém pode servir a Deus, que é parte dessa nossa consciência livre. Somente quando a gente é livre na nossa cabeça, a gente dá espaço a essa consciência da chama divina, da fagulha divina que existe em cada um de nós. Somente com a liberdade. Não tem como servir e dar lugar a esse Espírito que é parte do sopro de Deus na nossa vida se a gente ainda tem escravidão com as coisas de Mitzrayim, do Egito, com as limitações que ele oferece. pode ser mais fácil estar escravo de alguma coisa, porque o escravo não precisa nem pensar o que ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer alguma coisa, ele recebe a sua porção mínima que ele precisa por alguma coisa e aí está a escassez total na vida dele também, não existe transbordo, não existe fartura, não existe prosperidade, ele está totalmente limitado a essa condição, mas é mais fácil, ele não tem que pensar por si mesmo, ele não tem que se liberar da sua consciência, não precisa, porque ele já sabe o que tem que fazer e alguém já manda ele fazer alguma coisa, alguém já pensa por ele, alguém decide por ele, então é mais fácil. Quando eles se depararam com esse desafio de serem livres, eles surtaram um pouco, peraí, e agora? E agora? O que a gente vai fazer com essa liberdade? mas o que a Torá oferece é o limite dessa liberdade justamente para que ela não se transforme em libertinagem, porque muitas vezes liberdade as pessoas confundem com libertinagem, liberdade não é fazer o que quer, está longe disso, liberdade é muitas vezes deixar de fazer o que a gente quer, deixar de ser viciado, deixar de fazer mal aos outros, deixar de ser invejoso, é um desafio, a Torá nos liberta, tudo que é a instrução de Deus, toda palavra que procede da boca de Hashem nos liberta, porque ela está na nossa própria consciência e mais adiante nós vamos ver quando Moshe disse a palavra não está longe de ti, ela está no teu coração e na tua boca para que o digas, não está no céu, não está na profundidade, a gente depois vai passar por ela e a gente vai ver essa passagem, mas ela está junto de ti, essa liberdade, liberdade da consciência de cada um, a liberdade da condição de escassez, para a abundância e a liberdade também para viver no agora, porque uma vez que eles saíram do Egito, não importa nada mais, só importa o agora, ah, tem um mar vermelho em frente, caminha, o importante é agora nós vivenciarmos essa liberdade, um dia de cada vez, mas a tendência deles é falar, não, mas acabou e cadê a água, o que a gente vai fazer com a água agora? Aí entra o componente da fé que eles aos poucos vão ter que incorporar, porque na escravidão não precisa de fé, você não precisa acreditar em nada, você é escravo de alguém, alguém que quer que você continue sendo escravo dele, ele vai te sustentar ainda com migalhas para te manter ali, você não precisa ter fé, você não precisa acreditar, você não precisa projetar-se, nada, nada, alguém já pensa por você, mas com a liberdade a ordem não vem de fora, com a liberdade a ordem vem do interior, porque no nosso interior já está a palavra e já está a liberdade, então, primeira fase, libertação física, que é o que a gente viu aqui, segunda parte, Torá, palavra de Deus, libertação espiritual do interior para o exterior. Am Israel, Rai, Boas notícias e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Música 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 Música